Música Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Espai muralhas e derrubas fortalezas Espai muralhas e derrubas fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de água viva Tem cristalina que me sacia e me faz canta Aleluia, eu sou feliz em te amar Meu salvador, aleluia Eu tenho paz, pois encontrei no seu amor Alegria, vida eterna e louvor Todos juntos Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Tu és o Deus que quebra todas as cadeias Existai muralhas e derrubas fortalezas Existai muralhas e derrubas fortalezas Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és o Deus que cura todas as doenças Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de juda Tu és a fonte de água viva Tem cristalina que me sacia e me faz canta Aleluia, aleluia Eu sou feliz em te amar, meu salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no teu amor Alegria, vida eterna e louvor Prepara comigo lá embaixo A mãozinha e vamos subir Vitoria, 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 vitoria Amém. Em Te amar, meu Salvador Aleluia, eu tenho paz Pois encontrei no Teu amor Alegria, vida eterna e de novo Prepara a mão lá embaixo comigo E vamos subindo como videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Videira, 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 videira Tchau, gente Tchau, floada Tenho coração Tchau, primeiro geral Vamos, vocês Maravilha! Amém.